A minha dica especial é para você que é profissional liberal, assim como eu, e que deseja ter uma renda para aumentar um pouco mais o seu salário. Bom, sabe o que você poderia ser? Você pode ser instrutor ou professor da sua profissão. Por exemplo, se você é um pedreiro, você pode ensinar a sua profissão, evidentemente, é claro. Se você é um padeiro, se você é uma depiladora, uma manicure, um cabeleireiro, um barbeiro, qualquer profissional liberal pode sim fazer um curso livre para estar ensinando as pessoas que têm interesse e que moram próximo a você. Bom, se você tem o interesse em ensinar aquilo que você já aprendeu, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se inscreva e não se esqueça de deixar aquele like para saber se o nosso serviço está te ajudando. Ok, gente? Muito obrigado, fique com Deus e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo. Forte abraço e até a próxima!